E fala fala gente boa rapaz aqui e sejam bem-vindos a mais um fã de incensar seu vídeo galera e no vídeo de hoje pessoal Tendo com vocês aqui mais um momento aqui depois de muito tempo aqui The Force no canal galera Pra vocês terem uma sorte que eu parei na versão 0.03 e tá na versão 0.07 galera Tipo, foram algumas builds de Alpha que lançaram Eu tô aqui caindo e eu reparei uma coisa legal ali atrás de ver se dá pra ver aqui Mas parece que o personagem aqui não é muito esse não Quer ver? Vocês vão entender o que eu tô falando Nossa, eu te dou um skip aqui, vai, vai Ninguém quer ver esse cara aí pela dona Vamos ver o que que vira aqui Faz tipo muito tempo e eu nem sei o que que tem de novo É, não sei, mas eu acho que o nosso personagem não é aquele Bear Grylls da vida não viu Acho que ele é uma pessoa bem comum até Ele tem uma barriguinha aqui ó, vocês tão vendo aqui Então não é, não é, tão simples assim, ele não é tão life ruler Cadê a gente? Olha eu posso descer por aqui agora, mas eu não vou descer por aqui nem fudendo O que mais tem pra cá? Uau, uau Nossa galera, faz tipo muito tempo que eu não jogo isso daqui Porque eu tava esperando coisas novas no jogo e tava complicado Eu tô ligado que agora deve ter aqui já o arco e flecha né? Lagarto! Lagarto é meu! Volte aqui lagarto Da-da-da-da-da-da-da-da Olé Ope Peguei, rapaz eu sou o mestre dos lagarto, meu Deus do céu Ó, dá pra jogar a pedra agora Eu pego aqui ele também Dá pra pegar Será que tem alguém aqui? Sei lá, eu to ouvindo Eu sei que dá pra pegar agora A pele do Do Desse bicho, ou não dá? É, né Vou pegar essas plaquinhas Pra fazer bomba Como é que você comece aqui, eu passo mal Ou melhor Ah, é O HP isso daí, ele fica estocado No inventário, deixa eu abrir aqui ele E passar pra 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 machadinha Bom, a gente tá perdendo muito tempo aqui Eu vou querer encontrar o que? Eu vou querer encontrar O local pra gente já fazer a nossa casa, né Ó, tem um canibal Ah, uma coisa que eu li que tem, galera Uma coisa muito foda que tem, é que agora tem mais de uma tribo aqui E as tribos lutam entre elas Um come o corpo do outro Então você vai estar andando, você vai encontrar eles Com um corpo esquartejado Fazendo um almoço lá, né Uma janta Então isso daí eu achei bem massa mesmo, assim Eu quero Ó, pela musiquinha Eu acho que deve ter alguma Coisa perto Eu preciso chegar na praia Onde tem o iate, galera O iate que Tem bastante coisa lá sempre O que é aquilo ali na frente? Olha Ah, um atampamento Nossa senhora Deu uma travada agora Monstra, rapaz Monstra Ele ficou mais pesadinho Porque eu tô rodando ele no No menu ali Eu coloquei pra rodar Com o menor Peso possível Possível, né Botei festas E tal Mandabilitei os gráficos Bem que eu tô vendo que tem umas paradas aqui Que já não era pra dar aqui Ó, os braços Pegar o dinheiro Fazer a coisa Pega o dinheiro Que dá pra fazer nossas bombas Ó, ele tem um corpo ali Eu só não queria encontrar os Os bichos antes de Chegar na praia Pra conseguir Ó, peraí Esse aqui é Essa árvore é pra cá, né Essa árvore Ela fica bem perto da praia Provavelmente é Ali na frente, ó Nossa senhora Deu uma sorte massa, galera Eu não esqueci o mapa do jogo totalmente Eu ainda lembro de uma coisa ou outra Foda que ficar aqui na praia por hora É meio suicídio Opa, o que que tem ali? O bom de meu PC não dar conta dos renders fudidos assim É que eu tenho uma visão maior, né Tenho uma visão de ninja Uma visão que dá uma certa vantagem Se vê as coisas bem de longe assim Dá pra correr? Dá pra correr, olha só Puta, eu precisava Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui o inventário Vamos tomar isso daqui Agora eu tô com a F cheia Depois que eu Que eu consegui achar minha Uma arma Alguma coisa assim Eu já vou Já vou pra guerra, mano Já vou pra O que que é isso? Ah, tá Alguma coisa que ninguém liga Eu já vou seco pra Pro duelo Vamos lá trocar uns tiros Dá pra fazer arco Se eu não me engano agora, né Olha só os itens spawnando aqui na frente Que massa Porra, mas o tubarão tá Aqui tá, hein Pega Meu Deus Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Gente, isso daqui é o baixado moderno que eu penei pra conseguir Vocês lembram da outra série que eu fiz? A dificuldade que tinha de achar essa porcaria desse item Ah, rapaz Agora o Rafa Lá tá feliz Ele usa menos estamina pra bater Nossa, eu peguei um passaria ali Que doeu Tá, vamos ver o que a gente tem pra cá Tem uns containers aqui Isso daqui é novo pra mim Tipo, não tinha antes Eu tô vendo que agora tem mais plaquinhas também Pra fazer mais bomba Pra Aguentar a porrada com Os Os monstros, né Que vão vir Tem uns mutantes É assim que chama eles Só não gostei que tem muito tubarão na água ali Os tubarões não são muito gente boa não Ó, esse lugar aqui tá bacana Eu queria saber da flare gun, cara Que da flare gun eu não sei Meu Deus Eu não tenho o buraco Como um olho, velho Olha só minha sombra Minha sombra tem Tem que passar luz pelos olhos Que foda Tá, vamos pegar aqui Todo esse paradite aqui Deixa eu jogar isso pra algum canto Ih, já vi que a pedra vai ser a nova praga do jogo Porque a praga anterior era o que? Era o... As bolas de beisebol Agora vai ser esse daqui Tá bonito Tá, apertar Acho que tá B Não, é B Estou muito do crack Muito do crack É, vamos ver aqui Onde que eu posso fazer meu arco Eu quero arco Arco, 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 arco Deixa eu ver se dá pra fazer agora Será que não tem barco? Barco não Arco Poxa, essa ideia Eu tinha visto um screenshot Com o arco É bom, anyway Se tiver galera Vocês comentem aí Que aí eu vou atrás disso Então vamos fazer o seguinte Nosso objetivo vai ser Estabelecer uma base Que eu vou fazer bem aqui mesmo Entendeu? Vou fazer uma base inicial Abri aqui o O Inventário Inventário não O livro Vamos começar com uma Hunting Shelter Galera Só que Não vai ser aqui Mas nunca Porque olha a distância Do lugar que tem árvore Né? Você tá é louco Hum Eu vou é ficar pra Olha, eu acho A gente tá num lado do mapa Que não era assim não É que o mapa mudou Senão eu diria que tem Que a gente tá na praia errada Vé Bom, a gente vai morar por aqui Pelo menos Pra começar Fica aqui E bora quebrar as coisas Vamo lá Eu vou coletar tudo Que precisa aqui E quando estiver pronto Eu volto Aguardo Pessoal, pessoal Inimigo ali Inimigo aqui Olha só Novo Quem que é essa? Vem Você não vai descer? Então peraí Tem certeza Vem aqui Vem aqui Vem Vem aqui Vem Pra lidar com você Conhecer o estilo Rafa Amados Isso mesmo Corre aqui Rala daqui Os bichos vêm com as garças Muito foda Né, velho Nossa senhora Daqui a pouco Você é meu Você é meu Você é meu Você é meu Pegar aqui Equipar aqui Ó, dois lagartos Hihi Lagarto Dois O vídeo de hoje Foi esse daqui Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Foi só o começo Aqui Eu vou fazer de novo Que essa série Que ela é muito foda E agora tem coisas novas Aqui Pra gente estar explorando No The Forest Beleza Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Deixar o seu favorito aí Pra ajudar na divulgação Se você Não é inscrito no canal Se inscreve aí Se inscreve aí Muito mais conteúdo E quem quiser pegar o jogo Só deixar o link aí Na descrição aí Pra vocês A Kingling A Kingling Que é uma das melhores lojas De jogos online Que existe Tipo De jogos De keys De origem De Steam Essas paradas aí Tranquilo? Então é isso aí Um forte abraço Tudo de bom sempre galera E até mais Fui!